Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Solenidade da visitação da Virgem Maria a Santa Isabel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante e todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Maria a pouco havia recebido uma visita. O anjo Gabriel lhe trouxera o anúncio da chegada do Emmanuel, e ela seria a porta de entrada de Deus. Maria recebe o anúncio, e com grande gesto de fé, diz o seu sim a Deus. E junto deste anúncio, o anjo Gabriel traz também a notícia de sua parenta, Isabel. Ela também está grávida, embora estéreo e já idosa, graças ao Deus que realiza, que se manifesta, mesmo quando aos nossos olhos parece impossível. Maria logo apressadamente põe-se a caminho. Vai ao encontro de Isabel, visitada por Deus, agora levando em seu ventre Deus. Põe-se a visitar a casa de Isabel, de Zacarias, e do ainda em gestação João, que batizará e será aquele que apleinará o caminho de Jesus. Grande alegria de Maria, a encontrar Isabel a quem tanto amava, a pôr-se a servir. De Isabel ao ver a mãe de seu Senhor, a reconhecê-la como a portadora de Deus, aquela que leva Deus à sua casa. De João, ainda no ventre, sente a presença de Deus, e certamente de Zacarias, a casa vive momentos de intensa alegria. Quantas famílias, como a de Isabel, aguardam ainda hoje a visita de portadores de Deus, de alguém que traga alegria. Talvez alguém que até tenha dúvidas também, mas uma grande fé na palavra de Deus e um forte compromisso de viver o sim, aquilo que fora chamado, e de se pôr a ajudar naquilo que puder. Que cada um de nós que somos cristãos, que fomos visitados por Deus, temos sua presença, recebemos e gestamos Deus em nós. Somos portadores desta alegria. A exemplo de Maria, devemos ser também visitadores. Devemos sair e nos pôr a levar Deus a outras famílias. Não somos capazes nem de imaginar quantos filhos amados de Deus estão como Isabel, Zacarias, João, a ansiar a visita de alguém que lhes leve alegria, paz, esperança, que leve Deus através de Deus, através de um carinho, de uma ajuda, de uma palavra. A exemplo de Maria, meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Senhor, o tamanho da alegria que levamos em nós, será também o tamanho da alegria que receberemos. Um ótimo dia na paz do Senhor.